Alô André, alô Alex, alô Sérgio Djalma, ô Ducar de Embalagens, haja paixão! Alô Tadeu, alô Tiaguinho e toda a galera do Borra Malamança, daqui a pouquinho, hein? Haja paixão, como um dia agitado, um sinal fechado, o coração da mão No rádio uma canção de amor, me faz lembrar você Ao dentro do rádio, tento relaxar, aliviar um pouco essa dor E no desespero eu devo te ver, meu retrovisor Olho para o banco ao lado, lembro os nossos beijos, noites e no ar Juro não dá pra aguentar, tanta solidão Desligo o rádio, pego o celular, as lágrimas começam a cair Ouvi tua voz, sofri a me dizer, não dá nem aí Aumenta o sofrimento Nesse garrafa negro Diz aonde te encontrar Eu preciso tanto de falar Que a vida não é mais a mesma Que já não dá Mas pra viver assim Vivendo o sonho A vontade de você Ficar Diz então o que fazer Som de amor Tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder Só no meu coração Que bate forte na esperança de você voltar Assim não dá Não dá mais pra viver Sinta o calor Assim não dá Não dá mais pra fugir Só no meu coração Assim não dá Assim não dá Preciso te encontrar Amor Só não dá mais pra viver Esse teu amor Diz então o que fazer Som de amor Tudo lembra você E o barulho de toda cidade Já não dá pra esconder Só no meu coração Que bate forte na esperança de você voltar 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 Assim não dá Não dá mais pra viver Sinta o calor Assim não dá Não dá mais pra fugir No sol não Assim não dá Preciso te encontrar Aonde vou Só no meu coração Só no meu coração Só não dá mais pra viver Esse teu amor E em julho O roja paixão Do chitão de marco Eu te dei Todo o meu amor Mas você não dá mais pra viver Me deixando quase louco Sem saber como te esquecer Difícil Difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Difícil Todo o amanhecer Sem você É aqui Ainda me lembro Mesmo sem querer Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo esquecer Eu não consigo esquecer Nosso amor proibido Nosso rio escondido Tudo só De nós dois Difícil É difícil É difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo o amanhecer Sem você Você é aqui Você é aqui Longe Estou só E o meu coração Prefere a solidão Não quer mais ser enganado Já foi muito machucado Só quer esquecer Essa paixão Difícil É difícil Como é difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo o amanhecer Sem você Você é aqui Difícil É difícil Como é difícil Viver sem você Difícil Todo o amanhecer Todo o amanhecer Todo o amanhecer Todo o amanhecer Sem você Viver sem você Alô, já vim Ela é de Wotka Óculos esportivos E de grava Simão Porra da paixão É muito bom É muito bom É muito bom Eu aplauso na memória De todo o calor que recebi Quando estiver longe Se perder o sono Vou lembrar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Já amanheceu Eu vou embora Triste, mas eu tenho que partir Levo seu sorriso na lembrança Emoção maior que eu vivi Quando estiver longe Se perder o sono Vou lembrar que ouço Uma voz me chamando Gritando por mim Meu coração A dizer Que só você Me faz feliz Preciso agora Levar a sério O que ele diz Seu coração Eu sei Que só você Me faz feliz Preciso agora Preciso agora Esquecer tudo E não é E não é Vou lembrar que ouço uma voz me chamando, Gritando por meu coração a dizer Que só você me faz feliz Preciso agora levar a sério o que ele diz Seu coração a dizer que só você me faz feliz Preciso agora esquecer tudo e retomar Forroja, paixão, vim, vim, vim E retomar Máquinas, aquele abraço, hein? Rafael Zina Paul e Rodas Difícil entender o mundo sem você Não dá nem pra aguentar A gente se encontrou, se amou e se gostou Não dá nem pra parar No jeito de pensar Nos gestos mais banais Nós dois somos igual Um sonho mais comum Nós dois viramos um Somos uma vida só Eu acho que esse amor Já fé de nós Sol e verão A rima mais perfeita A canção A vida é tão bonita Com você perto de mim No coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Só você Nos desejos das loucuras Eu quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Com você Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter Você pra sempre Minha vida Eu acho que esse amor Já fé de nós São e verão A rima mais perfeita A canção A vida é tão bonita Com você perto de mim Um coração pequeno Pra um amor tão grande assim Eu quero só você Só você Nos momentos de ternura Eu quero só você Só você Nos desejos das loucuras Eu quero só você Não arranque do meu peito Esse amor Que é por você Não posso te perder Que sentido tem o mundo inteiro sem você Eu não quero me enganar Vivendo por viver Eu preciso tanto ter Você Você é pra sempre Você é pra sempre Minha vida Só você Só você Só você Que sentido tem o mundo inteiro sem você Sem você Sem você Eu não quero me enganar Você é pra sempre Minha vida Eu quero te perder Eu quero te perder Eu quero te perder Chamo o seu nome Mas você não escuta a minha voz Mais uma vez estou falando Quanta falta você me faz Só o teu amor me faz viver O que vou fazer sem ter você Me traz a paz de uma vez Pra eu viver Que não há Alguém que possa te fazer feliz Que não há Só o teu amor é que me traz a luz Que não há Os teus braços vão me enquecer O teu calor Assim não dá É tão difícil viver a vida Sem poder estar ao lado de um grande amor Chamo o seu nome Mas você não escuta a minha voz Mais uma vez estou falando Quanta falta você me faz Só o teu amor me faz viver O que vou fazer sem ter você Me traz a paz de uma vez Pra eu viver Que não há Alguém que possa me fazer feliz Que não há Só o teu amor é que me traz a luz Que não há Nos teus braços vão me enquecer Nos teus braços vão me enquecer O teu calor Assim não dá É tão difícil viver a vida Sem poder estar ao lado de um grande amor Porra, já faz show, viva Arte nova Grupo de dança, arte nova Quero abraço Corra, já faz show, viva É muito bom Viva o mar Nos teus braços vão me enquecer No teu calor Assim não dá É tão difícil viver a vida Sem poder estar ao lado de um grande amor E não há Nos teus braços vão me enquecer No teu calor Assim não dá Assim não dá É tão difícil viver a vida Sem poder estar ao lado de um grande amor Porra, já faz show, viva DJ Leandro Stene Cedês Pertude Cedês Alô, neném, alô, Deucrísio Timor Timor Essa é pra relembrar Timor Sula no Sates Não faz mal, eu fica só Não tenha pena de mim Eu já tive alguém aqui Não leve a mal, não chores mais Alô, dá-teus anjo Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também E ser feliz no amor Não dá mais meu coração Não lhe quer mais Não quer mais sofrer de novo Tudo acabou Não te quis mais Vai conhecer alguém, vai Quem vai te amar também Estou indo embora Adeus, vai, vai Corraja, paixão, vimor É muito amor É muito amor É muito amor Não chora, não chora Não chora, não chora, não chora Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também E ser feliz no amor É muito amor É muito amor Não faz mal, meu coração Não lhe quer mais Não lhe quer mais Não quer mais sofrer de novo Tudo, tudo, tudo acabou Não lhe quer mais Não lhe quer mais Vai conhecer alguém, vai Estou indo embora Adeus, vai, vai Vai, vai, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora Adeus, vai, vai, vai Vai conhecer alguém, vai Que vai te amar também Estou indo embora Adeus, vai, vai Tchau, mano Vou tocar as embalagens Alô, Tiaguinha, galera Do Malamança Daqui a pouquinho Estou indo embora Adeus, vai, vai, vai É muito amor Vai, vai Paixão, paixão Se você ainda me ama Volte pra mim, amor O que passou, não vou lembrar Assim é o nosso amor Um brilho na escuridão Não arrancou, não há Não arrancou, não vou lembrar Me volte atrás Já passou E os sentes no canto Te envolvendo Eu te amo, não vou lembrar Eu te amo, não vou lembrar Eu te amo, não vou lembrar O que eu partiu Teu homem Era eu O meu bem Já passou E os enchentes Um vulcão Te envolvendo Um ador Que não tem fim Te quero tanto bem Nunca alguém te amou, como eu te amei, meu bem Como eu te abracei, como eu te beijei A não ser que você não saiba amar Não sabe o que é o amor Sua no sex Já passou Existente O vulcão De novo Vendo Uma dor Que não tem fim Te quero tanto, não Mas a paixão Nunca alguém te amou, como eu te amei, meu bem Como eu te abracei, como eu te beijei A não ser que você não saiba amar Não sabe o que é o amor Se você ainda me ama, volte pra mim, amor O que passou, passou Não vou lembrar Assim o nosso amor Assim o nosso amor O brilho da escuridão No ar, no fogo Volte atrás Já passou Já passou E os estudo E os estudo E os estudo E os estudo O vulcão Te envolvido Uma dor Uma dor Que não tem fim Te quero tanto, não Cirlane, Germano, Denise, Bichão Nosso corpo de baile Te deu tanto bem Glauco, pegada, simbó Alô, Marquise, é bata, Bichão Como olhar aflito Como ver o sol sem brilho Exatamente assim como eu estou Carente como um menino Que precisa de um destino Exatamente assim como eu estou Preciso me encontrar Parar de se enganar Pensar em mim um pouco mais E deixa de pensar em você Se afasta Nunca mais me mover Apesar de te amar Canto assim E deixa de pensar em você Se afastar Nunca mais me mover Apesar de te amar Tanto assim Hoje um sorriso É muito bom Forró Haja paixão Haja paixão Haja paixão Preciso me mover Preciso me encontrar Parar de se enganar Pensar em mim um pouco mais Pensar em mim um pouco mais E deixar de pensar em você Se afastar Nunca mais Apesar de te amar Tanto assim E deixar de pensar em você Se afastar Nunca mais me mover Apesar de te amar Tanto assim E deixar de pensar em você Se afastar Se afastar Nunca mais me mover Apesar de te amar Tanto assim Apesar de te amar Haja paixão Haja paixão Em julho O Haja paixão No Chintão de Marco 96069373 Da Salveira Alô, neném, adoro, meu crise DJ Leudo Diga, meu amor Onde que eu errei Eu preciso entender Vem, meu anjo azul Me fazer feliz É você que eu amo Não tá nada bem Eu te magoei Mas foi sem querer Volta logo, vem Vivo sem ninguém Te esperando Vem, meu amor Onde que eu errei Eu preciso entender Eu preciso entender Vem, meu anjo azul Ó, marquei no foto Que dançou muito É você Ó, marquei se abatendo Uma capa, chama Não tá nada bem Eu te magoei Mas foi sem querer Volta logo, vem Vivo sem ninguém Te esperando Vem, meu anjo azul Me fazer feliz Vivo sem ninguém Volta logo, vem Corral, já, paixão Vem, meu anjo azul Me fazer feliz Vivo sem ninguém Volta logo, vem Corral, já, paixão Vivo 930-0693-83 Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não bate a paz Chega perto e diz Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte seu medo Grande, vaga Chega perto e diz Anjo Nem mais perto e diz Anjo Junto Se uma coisa louca Sai do meu olhar Fica em silêncio Deixo o amor entrar Pra que toda pressa de chegar Se você sente o lugar Se você sente o lugar Se você vê estrelas demais Lembre que o sonho não bate a paz Chega perto e diz Anjo Se você sente o corpo colar Solte seu medo Devagar Chega perto e diz Anjo Bem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Se você sente o lugar Sai do meu olhar Fica em silêncio Deixo o amor entrar Pra que toda pressa de chegar Se você sente o lugar Se você sente o lugar É muito bom Mede um pra um Percussar Sula do Sars Se você sente o corpo colar Solte seu medo Devagar Chega perto e diz Anjo Nem mais perto e diz Nem mais perto e diz Anjo Se uma coisa louca Sai do meu olhar Fica em silêncio Fica em silêncio Deixa o amor entrar Pra que toda pressa de chegar Espiga Se você sente o lugar Se você sente o lugar Se você sente o lugar Borraja paixão Marque seu coração Borraja paixão 9606-9373 Você liga e fala Conta a sua devida Tá bom? Essa é a pedida Estou contigo Então se vai A preferida Aquele abraço É mais um dia Sem você Mais uma noite Que eu espero Se alguém no mundo Quisa ser Fui eu Te dei os sonhos Que eu sei Te imaginei A vida inteira Se alguém fez tudo Por você Fui eu Diz agora O que é que eu faço Pra viver Se a cada dia É mais difícil Te esquecer Tudo isso faz doente Mas Eu queria só voltar atrás Ficar contigo Diz agora Que eu quero te machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração Porque ninguém No teu lugar André Vinícius De Cine Brasil Forró do Imposo Aquele abraço Obrigado pela presença Simbora Vip Show Diz agora Em minha vida inteira Se alguém fez tudo Se alguém fez tudo O que é que eu faço Será que existe Se alguém fez tudo O que é que eu faço O que é que eu faço Mas o tempo vai te convencer E a flor então não quer ninguém No teu lugar Sentimento Dói por dentro E a flor então Não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro E a flor então Não quer ninguém No teu lugar Hoje é paixão pra você Clívia Oreira Pedro Júnior Vamos dar essa canção Assim não dá Sem vocês não dá Com certeza Chamo o seu nome Mas você não escuta a minha voz Mais uma vez estou falando Quanta falta você me faz Só o teu amor me faz viver O que vou fazer se ter você Me traz a paz Me traz a paz Demais pra eu viver Que não há Alguém que possa me fazer feliz Que não há Só teu amor é que me traz a luz Que não há Os teus braços vão me aquecer No teu calor Mas se não dá É tão difícil É tão difícil Seu nome é instalado de grande amor Alô Gil Um abraço Chamo o seu nome Mas você não escuta a minha voz Mais uma vez estou falando Quanta falta você me faz Só o teu amor me faz viver O que vou fazer se ter você Me traz a paz de uma vez Pra eu viver Que não há Alguém que possa me fazer feliz Alguém que possa me fazer feliz Nos teus braços Nos teus braços vão me aquecer O teu calor Assim não dá É tão difícil Seu nome é instalado de grande amor Na guitarra Claudinho sorriso Chapa, chapa Chapa, chapa Nos teus braços Nos teus braços Nos teus braços vão me aquecer O teu calor Assim não dá É tão difícil Viver a vida Sem poder estar ao lado De grande amor E não há Nos teus braços vão me aquecer O teu calor Assim não dá É tão difícil Viver a vida Sem poder estar ao lado De grande amor Valeu, bichão Naja, paixão Valeu, gente Foi um prazer imenso estar aqui com vocês Tá bom? Beijão no coração de vocês Um abraço do macharão E até a próxima Valeu? Tchau, moçada Um beijo grande Que maravilha Estava tendo mais pra ver com vocês Valeu? Até a próxima Se Deus quiser Tchau Valeu, gente Até a próxima Se Deus quiser Um abraço a todos os músicos Que presença aí Valeu Galera preferida Enfim Valeu Tchau, tchau, tchau Tchau Oi, Gilvan Valeu Aja paixão Valeu Pedro Júlio Um abraço pra essa galera toda aí Que faz essa banda Faz essa banda Aja paixão Vem embora Vem pro show Aja paixão pra você Aum Vivo Vem 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 Volta essa Da rua Conquistador Parado Eu já puxei Sua bicha Conto Nas suas caras E sapato Chegada Vem saliente Comente Até casar Depois da coisa demorada Joga tudo o que diz Que tu há Vem se te mancar Vem soltar de vontade Não tem sentido Não morar você Do jeito perto Vai pro inferno Vai eu para o meu lugar Vem me vaqueirar Vem me vaqueirar Vem me vaqueirar Você não tem guarda Eu sou doce Que não te livre Escove Eu chego pra lá Vem me vaqueirar Vem me vaqueirar Janeiro, fevereiro Vai sofrer Mas o neto É sempre vai guiar Você sabe esperar Vem me vaqueirar É melhor você tomar Já sei mais Se bora Nossa, você pode Minha, um beijo Um beijo pra você Arrasa, vai te ouvir Um beijo pra você Eu Se bora, clausse Um sorriso na guitarra Tinha um dos recados Corta essa da rua Porque você é covarado Eu já puxei a sua ficha Fundo das suas cartas e sapatos Chegamos que eu saio em mente Promete até caixar Depois da pressão da varanda Joga tudo Vem de ser pro ar Vem de ser te mancar Vem de ser te muda Você só faz sentido Namorar você Tudo jeito é perto Vai pro inferno Vai adorar o papo lá Vem me vaqueirar Vem me encapelar Você não tem guarda Eu sou doce Que não te livre Escovinho Chega pra lá Vem me vaqueirar Vem me encapelar Janeiro, fevereiro Março, brilho, março Natalense Eu não tenho guarda Você só me encerra Porque não vai rolar É melhor você tomar Eita A Jopajão Vivo pra você E toda a fortaleza Maravilhosa Vivo show Oh Rol de escola positiva Mercadinho positiva Alô senhor Alô Felipe Esse é moral, viu? Show A Jopajão Segura o coração bonito Meu mundo mudou Desde que você entrou Em minha vida Pra valer E devolveu minha paz Coisa que eu não tinha mais A Jopajão Os pesados dos meus Fiz questão de provar Fiz vibrar O seu coração apaixonado E acendeu um vulcão E fez sacramentar A sua paixão E a minha paixão Love, my love Eu tô sem canto Eu te amo canto A cada manhã Eu te amo canto Que alto pegada O mundo mudou Desde que você entrou Em minha vida Pra valer Envolver minha paz Tenta que eu não tinha mais Antes de te conhecer Os seus olhos Os meus Fiz questão de provar Fiz vibrar A Luteacão E acendeu o vulcão E fez sacramentar Fiz show E a Jopajão Pra você Assim ao vivo E todos os corações I love, my love Meu doce e canto Eu te amo canto Para amanhecer I love, my love Meu doce e canto Eu te amo canto Minha alma gêmea é você Vem, vem Vem, vamos nos animar 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 My love, my love Eu te amo canto Eu te amo canto Minha alma gêmea é você My love, my love Eu te amo canto Minha alma gêmea é você Alô, minha irmã, aquele abraço a você Melô, melô, você está explicando que eu te amo E eu macei-me você Alô, Jardim, alô, minha lua Você é o que você tem Alô, do Jardim Você me faz tão feliz Eu sei que nunca estou só O teu amor nasceu pra mim O meu pra você Te amar é como um sono E nunca quero acordar Eu tenho você aqui E eu vou te beijar Vou te amar Eu tenho você aqui Eu tenho você aqui E eu quero mais saber Eu grito, eu não me grito Eu amo você Eu vale a seu Só é com você Ai, Jardim, eu não Grito, eu não me grito Não sei mais o que vou fazer Sempre vou ser Te amarei como sou Que nunca quero acordar Eu quero ter você aqui Eu vou te beijar Vou te amar Então deixa eu dizer só pra você sim Se você vem pra me dizer Que não quer mais saber Eu grito seu nome Que amo você Eu para isso Só é com você Grito seu nome Grito Não sei mais o que vou fazer Sorriso Sorriso E você É o sorriso Alô Chiqui da Tiosca A milha card de som Alô Manuel O amor me pega o forte Por isso estou sofrendo Eu vou gritar Para você Eu vou seguir Eu vou seguir Vem Encoce meu coração Sorrir E eu vou seguir Só é com você Só é com você Sem ter você Sem ter você Sem ter você Que a emoção Jamais tinha chegado O fim Mas eu também Cheirei Eu percebi que não Que não passou de um sonho Será que você não está Aqui? Felicidade Não sei o que fazer Diz pra mim Não sei encontrar você Se tem um sonho Não quero acontar Por que as casas de trás Na lembrança de não te vejo mais Você não sabe o que eu sofri Com essa sua indiferença Não me ama, não me quer E diz que tem outra pessoa Você não sabe o quanto eu sopro Só por te trazer aqui Dentro do coração Precisa de ter você por mim Mas de paixão Amor, minha paixão É muito mais que emoção Você não pode imaginar O que eu passei por si Mas se você quiser voltar Eu vou estar pra sempre A te esperar E se bem-te não sei o que fazer Diz pra mim De encontrar você Foi um sonho Não quero acontar Por que as casas de trás A lembrança de não te vejo mais Você não sabe o que eu sofri Com essa sua indiferença Não me ama, não me ama, não me quer Não me ama, não me quer E diz que tem outra pessoa Não me ama, 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 não Que eu não sei fugir Mas se você quiser voltar Eu vou estar pra sempre a te esperar Você não sabe o que eu adoro Não imagina o que eu sofri Mas se você quiser voltar Eu vou estar pra sempre a te esperar Hoje eu sei que não sou mais feliz Eu não sei viver sem aquele amor E ando sozinho, vocês saberão onde ir Chamo seu nome, mas ela não ouvi Não vou fugir de mim Só vou amar até o fim Isso é imortal Eu me lembro Então recomece Pensar um pouco mais Então vamos viver Um sonho mais Eu só quero você Não vou querer Ninguém jamais Isso é imortal Isso é imortal Pedro Júlio Sem saber Sem saber onde ir O sonho mais Eu só quero você Não vou querer Não vou querer Ninguém jamais Não vou querer Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho mais Eu só quero você, não vou querer, ninguém jamais Desceu em montar o meu amor Então recomece, pensar um pouco mais Então vamos viver, um sonho mais Eu só quero você, não vou querer, ninguém jamais Isso é em montar O meu desejo é de ter você aqui Eu não vejo a hora de ver você se entregar Eu vejo você todo dia Bem, amor, sinto aqui dentro Todo meu peito supor Preciso também me controlar Te calma Preciso de um jeito que me leve a te encontrar Eu gostaria de dizer tudo que sinto Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sobre mais Vem pra mim Quero te dar Minha vida Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Quero ficar Quero ficar Mas eu mais choro É muito amor Eu faço tudo Pra ficar perto de ti Mas sei como é difícil De uma vez te conquistar E está difícil De ganhar o teu amor Eu preciso, meu amor Eu te quero mais que tudo Eu te quero mais que tudo Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Não me deixe sobre mais Vem pra mim Quero te dar Minha vida, meu amor Com você Quero ficar Quero ficar Vem pra mim Quero te amar Vem de pressa, meu amor Com você quero ficar Vem pra mim, quero te amar Vem de praça, meu amor Não me deixe sofrer mais Vem pra mim, quero te dar Minha vida, meu amor Com você quero ficar E a Jatachão, quem sabe fala assim Com vocês Que maravilha Mais um sucesso dentro do seu coração Por algum tempo atrás Eu jurei não mais amar E de cara mastiguei Pra lutar como eu me dei Mas o destino sempre tem Algumas surpresas pra quem não vê E uma simples desilusão Nos dias das portas do coração Sorri, senti O verdadeiro amor em mim Oh, pois você chegou E fazendo esquecer a dor Tomou meus seus braços E a paixão em mim Renasceu Senti que amar é bom Quando você tem alguém E só no olhar Me diz o quanto a paixão Mais bem Mais bem Gigi Leudo Divulgações E a paixão E a paixão E a paixão E a paixão Mais bem Quem, quem não virá Quem não virá De logo Pra falar o nosso amor Quero sempre mais O seu amor Amor Pois você chegou Foi me fazendo esquecer a dor Tomou meus braços e a paixão em mim renasceu Sisti que amar é amor Quando se tem alguém Pensando mulher, me diz o quanto a paixão Pois vem Foi me fazendo esquecer a dor Tomou meus braços e a paixão em mim renasceu Sisti que amar é amor Quando se tem alguém Pensando mulher, me diz o quanto a paixão Pois vem Hoje a paixão é você, coração Alô, Márcio, depois que é mim Pois vem É mais um dia sem você Mais uma noite que eu espero Se alguém no mundo quis você Fui eu Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei a vida inteira Se alguém fez tudo por você Fui eu Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Dói por dentro Meu coração não quer ninguém no teu lugar A sua paixão É muito amor Te dei os sonhos que eu sonhei Te imaginei a vida inteira Se eu vi vestido por você Diz agora o que é que eu faço pra viver Se a cada dia é mais difícil te esquecer Tudo isso faz doer demais Eu queria só voltar atrás, ficar contigo Diz agora o que é que eu faço pra aceitar Será que existe outra pessoa em meu lugar Mas o tempo vai te convencer E um dia vai reconhecer Que sem mim não pode mais viver Sentimento Dói por dentro A solidão não quer parar de machucar Meu coração não quer ninguém no teu lugar Sentimento Sentimento Dói por dentro E a solidão não quer parar de machucar Sentimento Sentimento Dói por dentro A solidão não quer ninguém no teu lugar A sua paixão A sua paixão O seu coração Simbora Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar Ter você pra sempre do meu lado A sua paixão A sua paixão Eu não vou te deixar Eu não vou te deixar Eu quero mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu quero mais Tudo que eu sempre quis Tudo que eu sempre quis Vou te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta Volta Viva pra sempre do meu lado E ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Volta 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 Viva pra sempre do meu lado Que ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu Que o erro foi só meu Acha paixão É muito amor Alocine da Ponte Informa Academia 9606-9373 Está a sua liveira Vem! Não dá mais pra ficar longe de você assim Amor 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 A distância entre nós dois está muito ruim Por favor Liga pra mim E aí? Eu não vou te deixar Eu quero nem mais te amar Ter você pra sempre do meu lado Tudo que eu sempre quis Foi te fazer feliz Ser pra sempre o seu namorado Volta 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 Fica pra sempre do meu lado E ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu E o erro foi só meu E o erro foi só meu Volta 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 Fica pra sempre do meu lado E ainda sou Aquele homem apaixonado Que te perdeu E hoje reconheceu E o erro foi só meu 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 Estou aqui deitado só No tic-tac do relógio Me aqueço com o seu lençol E aí? Gostaria de saber onde você está Hoje à noite você não vai acabar Sozinho Quem sabe Canta comigo assim Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei Até lhe conhecer E agora Você me escolhe Como deixá-lo sozinho? Como deixá-lo sozinho? Você não sabe o quanto eu quis Lhe abraçar Lhe abraçar Tocar seus lábios Beijar Amar você Não sabe o quanto eu quis Não sabe o quanto eu me esperei Dormir quando você fuja noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Você é demais Você é demais E agora Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora E agora Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora Eu nunca me cortei com você Eu nunca me cortei até lhe conhecer Eu nunca me cortei até lhe conhecer Obrigado.